Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra fazer novas eras e novos costumes. Bom gente, eu customizei o Rainbow Pipe e olha como é que ficou, ficou maravilhoso, né? Mas então, eu coloquei esse cabelo preto com tinta guache, pelo que vocês estão vendo ali. Então, aqui. Eu coloquei esse negócio aqui que eu vi no canal dos homens jeans, Crédito das homens jeans, vou fazer uma dedoinha e an, né? Bonitinho. Eu achei muito bonitinho, né? Aqui. O rabo dele eu pidei de preto e coloquei do lado. Agora, eu lembrei que eu só fiz uma marca nova de coração. Eu ia colocar também um quebrado no meio, mas ela não vai ser uma hardbreaker não. Aqui. Agora, vamos fazer uma customização rápida, eu vou fazer a customização e já volto. Com a Rainbow Dash e a Apple, porque elas perderam a marca. Eu já volto. Aqui, gente. Bom, na Apple Jack, eu tive que desenhar uma maçã, só que uma maçã de cabeça pra baixo. Ó, gente. Uma maçã de cabeça pra baixo. Por quê, então? Porque ela... Eu acabei fazendo torto. Eu também aproveitei pra desenhar os cílios postiços. Né, mas, gente? Essa foi a Apple Jack. E a Rainbow Dash já ficou direitinho. Marca dela. Ela tá bonita. Depois eu vou desenhar os cílios já. Aqui, gente. Eu aproveitei também pra renovar os olhos. Os olhos tão muito apagados, como vocês sempre veem nos vídeos. Aqui, gente. Ela ficou assim e a Apple Jack ficou assim. E ele ficou assim e ela ficou assim. Eu adorei essa marca dela, que a minha mãe fez pra mim. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Compartilhe, assista o meu canal. Eu amo vocês. Um beijo e tchau. E ainda recomendem o meu canal pros seus amigos. E o outro vídeo no meu pé, ok? Tchau. Beijo. Ai, a píli não apareceu no vídeo porque ela não foi customizada. Mas tudo bem que ela foi customizada porque eu não gostaria, né? Beijo. Tchau. 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 Tchau.